Seu pai não deixou no antestamento, conhecendo como o conhecia, talvez você tenha deixado algo. Não sei, ele nunca falou sobre isso. Precisamos procurá-lo. Claro, a casa é sua. Talvez o que tem aqui seja uma lacuna ou um grande excesso. Em minha vida, pude esconder a existência de Helena, minha filha tida com Angela. Mas em minha morte, divulgo-a para meus herdeiros e peço-lhes que a busquem na cidade onde está. Não podemos aceitá-la, nem conhecemos a garota. Não vou aceitar uma convivência com ela. Devíamos e vou aceitá-la como parte de uma. Ou estaremos renegando o sangue de nossa família. Estaremos renegando o nosso próprio sangue. Bom dia, Estácio. Como vai? Bom dia, estou bem. E quem é essa daí? Sua nova namorada? Não, apenas minha irmã. Amigo, faz tempo. Como vai? O presente não poderia ser melhor. Me deu algo que verdadeiramente demonstra a sua eficiência. Uma parte de ti. Eu estarei de volta, Helena. Até mais, Estácio. Até mais, estácio. Tácio. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto